Bora meu ratão, isso é o buzão da farra ao vivo, bora minha cantora, bora minha cantora Novinha do bobo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando É o buzão que tá mandando o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha menina, tô danse exibindo Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, tô danse exibindo Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Previndo, solta Vai contraindo, contraindo, contraindo Chama meu ratão Esse é o buzão da farra ao vivo, bora, 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 oi chegadores Novinha do bobo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando É o buzão que tá mandando o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha menina, tô danse exibindo Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, tô danse exibindo Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vem contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Desce, desce, vai contraindo, contraindo, contraindo Chama, me chama meu ratão Meu parceiro é o veste de Deus e rodas Estororou, seu menino, seu buzão Aí! Serralharia, empilhaçaria, carirei, meu amigo Turquinha, bora, gera Bora organizar, seu menino Na venda aí, parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou naquela ali Cá, eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Chama meu ratão Meu patrão Alessandro No paredão Tô junto O garoto Estororou Tá vendo aí, parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou naquela Negar Tá vendo aí, parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou naquela ali Cá, eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Bora meu rador Bota pra arregaçar no paredão Paredão imperial Vai E se abusou na parra ao vivo Vai meu busão Vai, vai A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então cuiva vem pra cá Então pode se soltar A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então cuiva vem pra cá Então pode se soltar Encostando 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 Jogando a bunda pro ar Encostando 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 Enjogando a bunda pro ar Quando vi essa morena Confesso me apaixonei Quando vi essa loirinha Confesso me apaixonei Quando vi essa ruivinha Confesso me apaixonei Pro clima ficar gostoso Que canta o treino Vai sentando Vai sarrando Vai sentando E jogando a bunda pro ar Vai quicando Vai sarrando Vai sentando E jogando a bunda pro ar Vai, vai Bora meu rodão A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então cuiva vem pra cá E tu pode se soltar A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então cuiva vem pra cá Então pode se soltar Encostando 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 Jogando a bunda pro ar Encostando 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 Enjogando a bunda pro ar Quando vi essa morena Confesso me apaixonei Quando vi essa loirinha Confesso me apaixonei Quando vi essa loirinha Confesso me apaixonei Pro clima ficar gostoso Encostando Vai sarrando Vai sentando E jogando a bunda pro ar Vai quicando Vai sentando Vai sarrando E jogando a bunda pro ar Jogando a bunda pro ar Vai Agora meu amigo Dói o som Recebe o zonavala Delirou Sacudiu O grave do paredão Pode aumentar o retorno Que esse som É sensação Fazendo som Difere Pra sarvinha do bundão Vai no chão 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 Não perde a concentração Olha o que a menina faz Olha o que a menina faz A menina bate o budão no chão A menina bate o budão no chão No chão No chão No chão No chão, no chão A menina bate o budão no chão A menina bate o budão no chão O som da farra e não me tiveram variedades Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação Fazendo um som diferente pras robinhas do budão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Olha o que a menina faz A menina bate o budão no chão A menina bate o budão no chão Vai, vai Bora meu cantor Meu parceiro, o Júnior C.D. Este boqueirão da Paraíba é o estourado. Bora, Túlio Mix, meu parceiro. Estourorô. Esse abusão da Barral vem falando de amor. Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Como já foi feliz esse sujeito Mas que casa vazia Não sei se é noite ou se é dia Depois de plantada do amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho E sem dinheiro pra beber Como é que eu vou fazer Se eu tô só no nó Se eu tô na pior E sem dinheiro pra beber Como é que eu vou fazer Se eu tô só no nó Se eu tô na pior Pra essa galera da Costa e o Campos Meu parceiro é Nil da Mata Bora, Rosimere Galera, show! Uh! Esse abusão da Barral Vivo Bora, meu rator Minha parceira, Vera Variedade, cidade do Marinho Estourorô! Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Como já foi feliz esse sujeito Mas que casa vazia Não sei se é noite ou se é dia Depois de plantada do amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho E sem dinheiro pra beber Como é que eu vou fazer Se eu tô só no nó Se eu tô na pior E sem dinheiro pra beber Como é que eu vou fazer Se eu tô só no nó Se eu tô na pior Passamos na Barral Vivo Galera da Cariri TV Meu parceiro Luiz Tem mais uma pra tocar seu coração Esse é o abusão da farra Vem! Namoro contubado Errou de ciumento E terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor Na minha vida Bora, Zeca, bota a mão Bora, os vaqueiros Namoro contubado Errou de ciumento E terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Namoro contubado Errou de ciumento E terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora estou ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você Zezé de Camargo E não faz isso com você Você é o amor da minha vida E não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Amoro contubado Pensando em você Você é o amor da minha vida E não faz isso com você Você é o amor da minha vida Vai Se você mudar Vai fazer falta Se teu hobby aceitar Não vou te criticar Dá-te parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então sinta bem Sinta vai Então sinta bem Então sinta Novão Com a bunda no chão Com a bunda no chão Então sinta V eightho D sambal Com propulsão E não sinta ear té 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 téalo Com a bunda do chão Então sarra, então sarra O bobozão Busão da farra Ao vivo Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que o beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa lenda pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby hesitar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então sinta bem Então sarra Então sarra Com a bunda do chão Com a bunda do chão Então sarra Com o bobozão Então sarra Com a bunda do chão Com a bunda do chão Então sarra Com o bobozão Bora meu ratão Ela tentou, puçaram roupa parecida, tentou, o mesmo corte de cabelo, tentou, vou te falar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase, é te vir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você, tá me curando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é um homem e outra dele Se Deus fez outra de você, tá me curando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é um homem e outra dele Ela tentou, puçaram roupa parecida, tentou, o mesmo corte de cabelo, tentou, vou te falar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase, é te vir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você, tá me curando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é um homem e outra dele Se Deus fez outra de você, tá me curando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é um homem e outra dele Se Deus fez outra de você, tá me curando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é um homem e outra dele Se Deus fez outra de você, tá me curando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é um homem e outra dele Hoje eu vou chegar chegando, é melhor se preparando, fala pra o dono do bar, pra ele não se atrasar Só de buzina, carro com cortina, tem certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila, só precisa do grana e nós já vamos andar de ser Eu já tô vendo, vários novinhas descendo e vai descendo e vai descendo Vários novinhas descendo e vai descendo e vai descendo, vários novinhas descendo Desce, desce, sensualiza vai, mostra o teu poder E hoje eu vou chegar chegando, é melhor se preparando, fala pra o dono do bar, pra ele não se atrasar Só de buzina, carro com cortina, tem certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila, só do som do grana e nós já vamos andar de ser Eu já tô vendo, vários novinhas descendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo Vários novinhas descendo e vai descendo e vai descendo Vários novinhas descendo e vai descendo e vai descendo Várias da minha indeseira Abraçar a galera do posto marca, mercadinho de preço Essa galera é show Vai, vai, o céu busou na barra Meu parceiro Alessandro do Paredão Parisaíra, escabeleireiro O céu busão, busou na barra E as novinhas tão pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, meu busão é sensação O pior que ficou, mas é porque a banda é suigada Vou chamar o meu ratão e você fica preparado E senta, e senta, e senta e relaxa E senta, e senta, e senta e relaxa E senta, e senta, e senta e relaxa E senta, e senta e relaxa Oh, palho do amor Estororou E as novinhas tão pedindo pra tocar no paredão Toca o sucesso novo, que o busão é sensação O pior que ficou, mas é porque a banda é suigada Vou chamar o meu ratão, você fica preparado E eu disse senta, e senta, senta e relaxa Eu disse senta, senta, e relaxa Eu disse senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Manda o joelhinho, manda o joelhinho vai E pina, e pina, e pina Eu voltei A raninha tá chegando O movimento é louco Swing diferente pra mexer com o seu corpo As meninas se colocam A som da nova era Solta o som aí, solta o grave Que ela libera, libera, libera Libera, libera, libera É grave de paredão Que é pra bater bumbum no chão É grave de paredão Que é pra bater bumbum no chão É grave de paredão Que é pra bater bumbum no chão É grave de paredão Aqui o hit é novo Ninguém fica parado Quando toca o meu teclado Elas vão até embaixo Embaixo, embaixo 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 Elas vão até embaixo É grave de paredão Que é pra bater bumbum no chão É grave de paredão Que é pra bater bumbum no chão É grave de paredão Que é pra bater bumbum no chão É grave de paredão Bora, meu rodão Vira variedades Vai, manhã A laninha tá chegando O movimento é longo Swing diferente pra mexer com o seu corpo As meninas se colocam A som da nova era Solta o som, ai, solta o grave Que ela libera, libera, libera Libera, libera, libera É grave de paredão Que é pra fazer bumbum no chão É grave de paredão Que é pra bater bumbum no chão É grave de paredão Que é pra bater bumbum no chão É grave de paredão Aqui o hit é novo Ninguém fica parada Quando toca o meu teclado Elas vão até embaixo Embaixo, embaixo Elas vão até embaixo Embaixo, embaixo Elas vão até embaixo Embaixo, embaixo, elas vão até embaixo Embaixo, embaixo É grave de paredão, é pra bater no fundo o chão É grave de paredão, é pra bater no fundo o chão É grave de paredão, é pra bater no fundo o chão É grave de paredão Chegue o D10 Bateu? Joga a mão pra cima e diz Vai meu busão, vai meu busão E para, 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 tudo para e paralisou E rebolou, 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 rebolou E o tu cantou, só olhou Rebolou, 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 rebolou E o ratão só olhou Quero ver ver tem mais Essa aqui é pra as bravas Se joga danada Sucesso do verão Os valandros se acabam Com o show da loirinha Admira a pancada Do seu corpozão Para, 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 tudo para e paralisou Para, 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 tudo para e paralisou Para, 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 tudo para e paralisou E o salandro tudo olhou, rebolou, 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 rebolou E o salandro só olhou Vai! E segue o som na farra Vai! Uh! E para, 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 tudo para e paralisou E rebolou, 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 rebolou E o protocolu só olhou Rebolou, 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 rebolou E o ratão só olhou Quero ver metemar Essa qui é pra's brávida Se joga do nada Sucesso do verão Os balões não se agavam Coçou da loirinha As vira a pancada Do seu papacão E para, liso Para, 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 para. E para, 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 tudo para e paralisou Para, 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 tudo para e paralisou Dá uma reboladinha agora, vai Rebalou, 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 rebalou E o tu cantor só olhou Rebalou, 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 rebalou E a Silvossom olhou Meu amigo HS, famática Eita, porração Isso é o Bozão da Barra ao vivo Vai, 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 meu ratão Eu vou fazer uma serenada É pra você dançar a belada Eu vou fazer uma serenada É pra você dançar a belada Vai, 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 vai É pra você dançar a pelada, eu vou fazer uma serenata, é pra você dançar a pelada. Vai rabetão, vai rabetão no chão, vai rabetão, vai rabetão no chão, vai rabetão, vai rabetão no chão, vai rabetão no chão, vai rabetão no chão, vai rabetão no chão. Meu parceiro cinguinho, paredão rota do alumínio. Esse é o buzão falando de amor, é o buzão apaixonado, bora meu ratão. Eu tava buzinho da blitz, entrei a favela, encontrei ela, ela toda bonitinha de roupa colada, beleza amarela. Aí parei minha nave, vi que ela tava afim, do último volume, continuo e me segui. Eu tava buzinho da blitz, entrei a favela, encontrei ela, ela toda bonitinha de roupa colada, beleza amarela. Aí parei minha nave, vi que ela tava afim, do último volume, continuo e me segui. Quando eu te olhei, já fiquei apaixonado, faço o que você quiser, para ser teu namorado. Vamos viver junto, um grande amor de novela, vem ser feliz comigo, princesinha da favela, vem. Por você que eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei. Por você que eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei. Pra falar de amor, isso é o Zona Farra. Eu tava buzinho da blitz, entrei a favela, encontrei ela, ela toda bonitinha de roupa colada, beleza amarela. Aí parei minha nave, vi que ela tava afim, do último volume, continuo e me segui. Eu tava buzinho da blitz, entrei a favela, encontrei ela, ela toda bonitinha de roupa colada, beleza amarela. Aí parei minha nave, vi que ela tava afim, do último volume, continuo e me segui. Quando eu te olhei, já fiquei apaixonado, faço o que você quiser, para ser teu namorado. Vamos viver junto, um grande amor de novela, vem ser feliz comigo, princesinha da favela, vem. Por você que eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei. Por você que eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei. Por você que eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei. Por você que eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei. Por você que eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu me apaixonei, foi correndo o perigo que eu te encontrei. Da minha boca não veio ouviu nada, até que eu tinha coisas pra falar. Mas eu tomava vergonha nessa cara, você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ter, vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Alexandre mortos Não me atenda não, viu? Bora, meu amigo Pedro Batera! Visar os ervas eu vou responder Da minha boca não veio ouviu nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomava vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Mas se é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Vem de um vaqueiro Bora, meu ratão Bora, meu ratão Selma, arte e festa Meu parceiro Charopinho Lá de Cabaceiras Como é bom Estororou Meu Charopinho Vai Galera de Cabaceiras Bora Sou vaqueiro Viciado e vaquejada Gosto de tomar cachaça E correr Foi minha perdição Sou vaqueiro Quando chega sexta-feira Estufo minha carteira E começo a gastar E a mulherada me acompanha Porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo E no reboque o paredão Sou vaqueiro Vaqueiro Bruto desmantelado Meu roubo é gastar dinheiro Sou vaqueiro Vaqueiro Sou vaqueiro Vaqueiro Bruto desmantelado Meu roubo é gastar dinheiro Sou vaqueiro Vaqueiro Laquejada é minha vida Bora, meu ratão Alô, Pedro vaqueiro Meu cantor Sou vaqueiro Viciado e vaquejada Gosto de tomar cachaça E correr Foi minha perdição Sou vaqueiro E quando chega sexta-feira Estufo minha carteira E começo a gastar E a mulherada me acompanha Porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo E no reboque o paredão Sou vaqueiro Vaqueiro Bruto desmantelado Meu roubo é gastar dinheiro Sou vaqueiro Vaqueiro Sou vaqueiro Vaqueiro Bruto desmantelado Meu roubo é gastar dinheiro Sou vaqueiro Vaqueiro Vaquejada Faz parte da minha vida Chama, meu ratão Galera do Posto Marca Eita, forrazão Essa vai pra galera Curta a vaquejada E eu apoio a vaquejada E não abandono por nada Se vaquejada for crime Me prenda na vaquejada Prendo meu cavalo Eu bato esteira também Prenda meu caminhão E funcionar é mais de cem Nossa equipe é organizada E não tá pra brincadeira Se nós começa a quinta Só para segunda-feira Nunca vi boi morrer De queda na areia Se vaquejada for crime Eu já tô indo pra cadeia Nunca vi boi morrer De queda na areia Se vaquejada for crime Eu já tô indo pra cadeia Me prenda Você é polícia Me prenda Sou criminoso Perigoso Tem mais crime na agenda Me prenda Você é polícia Me prenda Eu sou criminoso Eu sou criminoso E gozo Tem mais crime na agenda E eu apoio a raquejada E não abandone por nada Se vaquejada for crime E me prenda E me prenda E me prenda E me prenda Você é polícia Eu sou criminoso E 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 me prenda Eita, forrazão! Isso é o buzão da parra ao vivo Na festa de vaquejada Eita, menino! Meu parceiro é o Bebe Pneus e Rodas Esse é o hackeiro apaixonado Vai! Eita, pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, roxa e corta estrada Mulher pra todo lado, de bote-chapéu Tem doida, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado E vaqueiro bebendo um cavalo selado A mulherada grita na arquibancada Bebendo um uísque e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba um boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba um boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Essa vai pra galera curta a vaquejada Ou os amantes da vaquejada A galera não tá boa, tá com a gente, tá aí Para o meu ratão E tá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrada Mulher pra todo lado, de bote-chapéu Tem doida, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado E o vaqueiro bebendo um cavalo selado E a mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba um boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba um boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vaquejada é esporte, vaquejada é cultura Hashtag viva a vaquejada É show! Tchau! 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 Tchau!